Se mais é o nome dela Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um ovo meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter de tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Joga a mão sim, vai! Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol e uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Vi seu sorriso em meu sonho Segui seu rastro na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do mundo E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia bem lá no fundo Sinais me mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada uma luz parece ser você Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim Se não 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 me sentir de novo assim